Salve rapazinha, aqui é o Vini Dandas e aqui estamos pra começar mais um vídeo aqui no canal Bem-vindos todo mundo que me segue aqui nesse canal maravilhoso nesse lindo belo dia que nem hoje E hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial pra vocês pra conhecer um pouquinho mais a minha vida aqui nos Estados Unidos E hoje a gente vai fazer os 50 fatos sobre mim Vini Dandas, 50 fatos Sim, eu tô sem criatividade Tô copiando todos os outros youtubers Zoeira, zoeira, zoeira Mas sim, é um jeito de vocês aprenderem um pouco sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, sabe? E aposto que muitas pessoas aí no Brasil têm uma vida completamente diferente que a minha Então, sei lá, vai que vocês estão interessados Não, vocês vão estar interessados, Black e Dandas Porque minha vida é muito, muito interessante Então, fato número 1 Meu nome completo é Vinícius Dandas Desde que eu nasci, minha avó falou pra minha mãe Ah, coloca o nome de Vinícius Aí, minha mãe foi lá e deu o nome de Vinícius Dandas Dandas é o sobrenome do meu pai E é isso Número 2 Eu tenho 20 anos de idade Sim, eu sou novo Parece que eu tenho 45 anos Eu tô ligado Parece que eu sou seu pai Teve até ocasiões na escola que um aluno chegou pra mim e falou Professor Eu falei, hã? Eu tava com mochila, mano O cara é... sei lá, mano Fato número 3 Eu nasci dia 9 de abril de 1999 Então, se vocês conseguirem fazer a conta Sim, eu realmente tenho 20 anos Fato número 4 Eu nasci em São Paulo Lá, acho que em São Bernardo do Campo Eu nem sei onde eu nasci Eu devo ter nascido numa barraquinha No banheiro, sei lá Mas foi lá em São Paulo, lá no Brasil Fato número 5 Eu moro nos Estados Unidos Já faz 13 anos, galera 1, 2, 3 Vocês entenderam E eu tenho 20 Então, se eu moro aqui 13 Quer dizer que eu morei no Brasil 7 Hum... Vou tentar fazer a conta aqui 13 mais 7 Tá certo Então, fato número 6 Eu tenho um irmão de 22 anos, galera Ele nasceu... Mano, que dia ele nasceu mesmo? Não sei, mano Mas 22 anos Fato número 7 Eu estou indo aí pro Brasil Dia 9 de agosto Sim, meu irmão tem 22 anos Ele vai casar Estou ligado que é novo Não precisa colocar aqui no comentário Mas ele decidiu casar Que ele achou a mulher que ele ama Então, dia 9 de agosto Estou indo aí pro Brasil Que meu irmão vai casar Fato número 8 Eu faço a faculdade de medicina Eu amo medicina Desde que eu era criança Eu ia pro pediatra E a mulher... Tocaram... Sim, eu amo medicina Eu acho muito da hora curar E também Meus pais me cuidaram Minha vida deles inteira Então, quando eles ficarem velhos Eu quero poder cuidar deles Número 9 Eu estudei em uma escala chamada Jampiageira aí no Brasil Era uma escola privada Privada, tá ligado? Era uma escola privada Aí no Brasil Número 10 Eu sou muito honesto Eu sou tão honesto Que eu vou te machucar, tá ligado? Não que eu vou te machucar Mas eu sou tão honesto Que eu não vou mentir Pra deixar você se sentir melhor Sabe? A honestidade é a melhor prioridade É assim que eles falam aqui no gringo Eu torço pro time São Paulo Eu não assisto todos os jogos Mas minha família inteira Torce pro São Paulo Então eu também torço Porque acompanhar a família, sabe? É uma coisa... É uma coisa boa Fato número 12 Eu virei loiro por um mês inteiro, mano Meu amigo chegou pra mim e falou Mano, você não tem coragem de virar loiro Aí eu falei Se eu virar, você vira? Ele falou, viro Aí sabe o que a gente fez? A gente virou loiro Vou mostrar uma foto agora Olha isso aqui, galera Galera, olha Fala, mano O bicho é bravo Ô, eu sou o Thor, mano Fala aí E eu provavelmente nunca mais vou fazer isso na minha vida Então Mas comenta aqui embaixo se vocês gostaram do loiro Porque se vocês gostaram bastante Quando eu bater 100 mil inscritos Eu pinto de loiro mais uma vez E eu provavelmente nunca mais vou fazer isso na minha vida Fato número 13 Eu sou solteiro Eu namorei antes Eu já tive namoradas Mas por enquanto Eu estou focado em estudar Em trabalho Essas coisas Então Eu sou solteiro E eu não tô procurando ninguém Or am I? Fato número 14 Eu gosto só de mulher, galera Eu sou heterossexual Eu só gosto de mulher Não gosto de homem Fato número 15, galera Meu favorito show desde criança É Todo Mundo Odeia o Cris Mano Eu lembrava quando eu vinha da escola lá do Jean Piaget Chegava lá, sentava no sofá Batatinha que minha mãe ou minha empregada fez lá Batatinha Todo mundo odeia o Cris Dá água na boca quando eu falo sobre isso Fato número 16 Eu jogo futebol desde os 5 anos de idade Sim, eu era desse tamanho aqui Já tinha barba, tá? Já tinha barba com 5 anos Mesmo que eu pareço Eu sei que a galera tá falando que eu pareço Ah, parece o Alisson Parece o Alok Mas eu nunca fui goleiro na minha vida, galera Só atacante Eu gosto de fazer gol Fato número 17 Eu joguei tênis também Tênis foi meu pai que me ensinou E sabe? Ele é muito bom Então ele me ensinou um pouquinho Fato número 18 Orlando é o meu lugar favorito de morar Eu não morei em vários lugares Eu morei em Tampa Já morei em São Bernardo Já morei em São... Já morei em uns 4, 5 lugares Mas Orlando é o meu favorito Meu favorito artista aqui nos Estados Unidos É o Drake, mano O Drake Lil Drizzy Drake H-S-O-N-1-O-V-O Drake, Drizzy Mano, o cara é muito bom Fato número 20 Minha música favorita agora, nesse momento É Celebrate Do DJ Khaled Travis Scott E Poço Malone Sim, Poço Malone Muito boa, mano Eu sou fluente completamente em português e inglês Fato número 22 Eu não consigo dormir sem tomar banho antes, mano Eu não consigo dormir Só de deitar sujo lá, não dá, não dá, não dá Tem pessoas que chegam em casa Ah, não vou tomar banho, tomo banho de manhã Eu vou dormir Não, não dá, mano Eu preciso tomar um banho antes de dormir Senão eu não consigo Eu fico lá Fato número 23 Eu não gosto de bagunça Eu sou um cara muito organizado Eu gosto de estar tudo em ordem Eu não gosto de nada de bagunça, sabe? Ó, tá vendo isso aqui? Se esse lixo estivesse assim Nossa, eu não conseguia viver comigo mesmo, mano Só tá certinho Eu não consigo, galera Fato número 24 Um dos meus sonhos desde pequeno é ser youtuber Então, por eu estar fazendo isso agora E se der certo no futuro, eu vou ficar muito feliz Porque, sabe? O sonho de muita gente é ser youtuber Ganhar dinheiro fazendo youtuber E esse foi um dos meus sonhos desde 2012, sabe? Eu até fazia vídeo que nem eu era pequeno Mas era em inglês, não era em português Mas mesmo assim, eu só quero ser youtuber O único funkeiro que eu gosto mesmo Não é o único que eu gosto É o meu favorito É o MC Pedrinho O MC Pedrinho, sei lá Ele é muito loucão, tá ligado? Fato 26 Minha favorita música dele é Fim de semana na quebrada Eu não sou, minha filha Se despedida não cai a nata E o pancantão já está virando a madrugada Fato número 27 Eu já tive três empregos Primeiro emprego Eu trabalhava pra CVC Eu entregava tickets da Disney Segundo emprego Eu trabalhei num lugar onde você pilota go-kart Que é só corrida de go-kart E o terceiro lugar é o Carrabas Que é o lugar italiano onde eu estou trabalhando agora Minha comida favorita é macarrão com molho branco, mano Com molho branco com frango É um prato italiano Muitas pessoas aqui gostam de comer na Olive Garden Carrabas é um lugar italiano Tem vários outros Fato número 29 Eu tenho uma CB1000 R2014 Ela tem mil cilindradas Então é uma moto muito poderosa E ela é muito boa de andar Fato número 30 Eu tenho um Dodge Charger 2016 Ele é muito, muito top Muito rápido V8, 5.7 litros Ele é muito f*** Fato número 31 Eu não tenho nenhuma tatuagem Nada, 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 nada Mas eu quero fazer muito Eu estou pensando até em fazer uma Mas eu não sei aonde Eu não sei o que Eu não quero que a primeira Eu me arrependo, sabe? Tem essas paradas que eu não sei Fato número 32 Meu YouTuber favorito É o David Dobrik, mano O David Dobrik É um YouTuber americano Ele é muito engraçado Mas muito, 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 muito Tipo, ele fala que ele filma Todos os vídeos dele É 4 minutos e 20 segundos E ele filma tipo 13 horas do dia dele E ele edita 4 minutos e 20 segundos Do dia dele inteiro 13 horas do dia dele Tu imagina alguém YouTuber famoso que vocês conhecem Filma 13 horas do dia deles E edita só pra 4 minutos e 20 segundos Tipo, mano Muita coisa acontece na vida de YouTuber Fato número 33 Eu tenho 1 metro e 86 Fato número 34 Eu peso uns, sei lá, 90 quilos? 90 quilos é gordo? Preciso emagrecer, mano Preciso pesar uns 80 quilos, mano Tô na depressão Que zoeira Fato número 35 Eu amo a marca do Supreme Supreme é aquela marca lá Que tem a camisa branca E tem o Supreme, sabe? Tem mala, tem tênis, tem tudo Eu amo essa marca Essa marca é muito difícil pegar Geralmente, toda quinta-feira 11 da manhã Ela lança E tudo vende em tipo 30 segundos E é caro É caro Vende em 30 segundos E é caro Fato número 36 Eu amo, amo A marca do Yeezys, mano Tênis Yeezys É muito top Eu gosto muito daquele tênis É muito confortável Eu já tive um E é muito, muito, muito Confortável Fato número 37 Eu falo inglês Muito melhor Do que eu falo em português Like Se pudermos filmar isso em inglês Isso seria 100 vezes mais fácil para mim Editor Boa sorte Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Fact número 38 Eu tenho um iPhone X Eu tenho um iPhone X Esse é o X Esse é muito Esse iPhone é muito bom Nunca me deu um problema Fato número 39 Eu trabalho no Carrabas Eu já falei isso Mas eu trabalho no Carrabas Já faz uns Um mês, eu acho Eu trabalhei antes nele Ano passado Eu trabalhei nele também E é um lugar muito suave de trabalhar Eu não sei Mas por enquanto Eu estou trabalhando no Carrabas Fato número 40 Eu amo Amo fast food Chick-fil-A Amo Não tem aí no Brasil Vocês não tem Se você nunca veio aqui Para os Estados Unidos Vocês falam Ah, eu quero ir para a Disney Eu quero ir para Eu quero ir para a Universal Eu quero ir para esse lugar Eu quero ir para esse Mano Eu iria para cá Só para comer no Chick-fil-A Mano É o lugar melhor Melhor do mundo Mano A comida lá É muito barata E é muito boa Muito Fato número 41 Eu estudo em uma faculdade Chamada USF USF é U-S-F Universidade da Sul da Flórida Então fica em Sul da Flórida Fato número 42 Em Tampa Quando eu estudo lá Durante agosto a dezembro E fevereiro a maio Eu moro sozinho Então eu sempre estou sozinho lá Não tem uma pessoa que eu moro com Eu estou sozinho Só sou eu 43 Minha religião é Christian E eu sou católico Número 44 Minha favorita série no Netflix Eu amo muitas Breaking Bad The Rain Walking Dead Enfim Minha favorita série É La Casa de Papel Money Heist Vocês estão ligados qual é Porque bombou aí no Brasil É uma série em espanhol E bombou no Brasil Eu não entendo Mas é muito boa E eu entendo porque Vocês gostaram também Eu amo o sapato da Gucci Que é um flip-flop Mano Eu vou te mostrar agora Esses aqui Mano É muito Muito confortável Vocês não estão conseguindo ver direito Mas dá o formato do pé inteiro dentro Tá vendo? Até o formato do pé Mano É muito bom Custou acho que 210 dólares 220 dólares E vale a pena completamente Eu compraria outro Fato número 46 Eu amo Amo jogar Fortnite Mas eu não gosto de jogar Fortnite Em qualquer plataforma Eu gosto de jogar Fortnite no PS4 Porque no Xbox é complicado No computador é complicado É muito difícil No PS4 é só Sabe? Fato número 47 Em 2016 O melhor ano que passou Pra mim Eu tinha um tanque Mano Eu tinha um tanquinho Eu era bem forte Bem forte mesmo E eu pesava acho que uns 78 quilos Agora eu tô 90 Mas ó como o pai era forte Joe Ó como o cara era forte 2016 mano Já era Já era Já era O Tico falei Que você comeu Já era Já era Fato número 48 Quando eu me mudei pra cá Na primeira série Eu aprendi a falar o inglês Em 4 meses Galera Vocês Tem que sair da zona de conforto E aprender a falar o inglês Todo dia Inglês Todo dia Inglês Todo dia Inglês Todo dia Inglês Em 4 meses Você aprende Eu te garanto isso Você precisa conviver com o americano E conversar em inglês Mano Por 4 meses eu consegui aprender 4 número 49 Eu amo a minha vida Eu amo onde eu tô Eu amo as pessoas ao redor Eu amo todo mundo ao redor Eu amo a situação que eu tô agora E provavelmente a situação que eu vou estar no futuro E você sempre tem que ser positivo na sua vida Sabe É uma coisa muito importante ser positivo na sua vida Porque Sabe Porque sendo negativa Traz coisas negativas Pra você mesmo Então sempre tenta ser uma pessoa positiva Que você vai atrair coisas positivas Sabe Então E o fato número 50 É Eu amo vocês Vocês já sabem disso Então muito obrigado Por assistir o vídeo Se você assistiu até o final Você é um fã verdadeiro E eu amo você Meu Instagram É ViniDantas At ViniDantas E meu Twitter também É ViniDantas Underline Então segue essas duas redes sociais lá Deixa o like Se inscreve nesse vídeo Deixa um comentário aqui 10 Me fala um pouco da vida de vocês Que eu quero saber Eu leio todos os comentários Eu leio todos os DMs Mesmo se é difícil responder alguns Eu tento ler todos E saiba que eu sempre estou prestando atenção No que vocês estão falando E tentando melhorar meu vídeo Conforme vocês me falam Então Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Se você chegou até o final Eu amo você E eu estou indo Até o próximo vídeo FOLLOW AT SHOW AT NOIS Eu ViniDantas E Tchau 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 Tchau